Olá a todos, o meu nome é Ravanelli Inihab e estou no lado ocidental, o melhor lado. Estamos em Swakop Mundo, venham comigo, vou mostrar-vos a minha cidade. Ravallini Inihab, também conhecido por One Down, é a super estrela do dance hall da Namíbia. Rav adora a sua cidade, a que os locais chamam Swakop. É a terceira maior cidade da Namíbia e a sua casa de eleição, não só por causa da vibrante cena musical local, mas também porque as maiores dunas de areia do mundo estão a apenas cinco minutos de carro. Isto é liberdade no seu melhor, é ter o melhor dos dois mundos, com o oceano e as dunas lado a lado. Por isso temos este ar mais fresco. Para mim, isto é Swakop Mundo. Rav e a sua equipa são profissionais do sandboarding, embora ainda estejam em formação. Esperam representar Swakop em torneios internacionais um dia. Mas depois de uma queda, Rav magoou o ombro e precisa de cuidados médicos. Ele e o amigo dirigem-se para Mondessa, o grande município da periferia de Swakop. A maioria das pessoas vive aqui e é também aqui que Mama August tem o seu consultório. A curandeira tradicional cuida de todo o tipo de dores e feridas, desde lesões desportivas até a conexão com ancestrais. Tem solução para tudo. Nós não nos estressamos com a medicina ocidental. Voltamos às raízes porque é onde estamos. Somos muito espirituais e muito enraizados. Além de curandeira, é também uma artista. No entanto, prefere cantar músicas populares antigas. O legado do domínio colonial alemão em Swakopmund desempenha ainda hoje um enorme papel aqui. Nos primeiros anos do século XX, soldados alemãs assassinaram milhares de indígenas em Swakopmund como parte do genocídio na Namíbia. Ravelini leva-nos a uma vala comum que serve como uma dolorosa lembrança para os que foram mortos. Embora tenhamos o Brésel e o Brauhaus, que é tudo bonito, e Swakopmund, que é uma cidade muito bonita e de férias, também temos esta parte da nossa história. É um local sem honra, mas também gostaria de partilhar convosco esta parte da história da minha cidade. Depois de visitar as dunas, o município e o cemitério, Ravel dirige-se ao velho centro colonial de Swakop para se encontrar com amigos. A praia é um dos seus lugares preferidos na cidade. Um local perfeito para terminar o dia e pensar nos lados extremos da sua cidade. Quando se vive em Mondessa e se chega ao centro da cidade, é como se se chegasse a uma cidade diferente. É como se se estivesse numa cidade diferente. São dois mundos completamente diferentes. São dois mundos que dependem um do outro. E esses opostos certamente se atraem. Onde mais podemos encontrar bandas alemãs que se cruzam com batidas do Kuwaito? Para Ravel e seus amigos, Swakop é o melhor lugar para se estar.